Olá pessoal, nós estamos aqui com o Eliseu. O Eliseu é meu amigo, está igual a outra gravação do nosso tempo. É meu amigo, está aqui comigo há muito tempo, já está aqui conosco há bastante tempo. Ele agora é dono de uma empresa, Uber Pet. O Eliseu lá vai, cada dia que passa mais, eu estou vendo ele está trabalhando mais. Cada dia mais ele vem cá, já chega aqui, o povo fica ligando para ele o tempo todo. E ele é tranquilo, tranquilo, o povo liga, ele fica tranquilo, não está com pressa. Ele gosta de transportar cachorro, ele sabe o que está fazendo. A tendência dentro desse mercado, cada dia que passa, Eliseu, é precisar de mais gente igual você. Agora você concorda que nós temos que saber um pouco de comportamento animal, nós temos que saber um pouco de vacina, um pouco de doença. Você já está tão acostumado a lidar com esses bichinhos que você olha para eles, já vê que eles estão doentes. Assim você consegue perceber que está doente? Verdade, é verdade. A gente até conversa com a... Eu tenho uma veterinária amiga que eu presto serviço para ela. E a gente até brinca às vezes, você está com o leite maior. É, você já está sabendo. A pessoa não pode falar com o cliente. É, lógico. Mas com o veterinário, assim, comentando. O que você acha, está mancando. É. Mancando a partida traseira, com a ferida no olho que não sara de jeito nenhum. É, então você já conhece muito saúde animal. Quanto tempo você já conheceu esse mercado pet? Quanto tempo você iniciou, que você começou a mexer com o cachorro? Tem quantos anos já? Assim, você começou lá, onde você começou? Sabe com quantos anos, você lembra? Quantos anos que eu tinha, não, doutor? Não. Tem bem uns 20 anos. É. Na totalidade. Você sabe o tempo que você é convertido, sabe? Sabe? Você converteu, você tem em casa cabeça, não. O meu tempo de conversão já sabe, né? O meu tem uns 15 anos, uns 20 anos. Você tem mais ou menos quantos anos de convertido? Eu fui, trabalhei com a igreja como pastor, 30 anos. 30 anos? Ah, não, não vou nem perguntar. Então, tá bom. Vamos voltar para o assunto aqui, que é o assunto do dia agora, que é cachorro. Né? Na verdade, os animaizinhos, eles ajudam muito. Você mexe muito com o cachorro, que já está doente, não é? Sim, sim. Ou você transporta com o sardinho também? É, banho e tosa. É, para banho e tosa também você leva? E clínica veterinária. Todos, o que for necessário, a gente está fazendo. Já se leva para o banho e tosa, leva para viajar. Viajar. Leva para a clínica veterinária para cuidar, para tomar vacina. Aeroporto. Aeroporto. Tudo isso você vai fazendo. Tudo isso. E você já tem um método de divulgação, você já tem um site, tem um Instagram, um Facebook. Eu tenho, mas não está muito ativado, não. Ah, então vamos arrumar uma pessoa que possa arrumar isso para você. Na verdade, a divulgação hoje é muito importante, né? A gente está gravando um videozinho aqui. Esse video pode trazer muito cliente. É verdade. Concorda comigo? É verdade. Um video desse aqui que a pessoa vê, sabe que você sabe fazer bem feito, sabe que você sabe transportar, sabe que você leva jeito para contenção. Porque contenção não é... É lógico, tem que saber os métodos corretos. Eu dou uma aula, um cursozinho aqui de contenção de cães e gatos. Eu adoro essa aula. Eu acho que sim. Se você não tiver um mecanismo de contenção, você não coleta o cães no cachorro. Você não põe ele no transporte. Você não carrega ele adequadamente. Então, assim, às vezes você pode carregar. Não pode, né? Carregar um cachorrinho no banco da frente. Porque ele hoje, para transportar, precisa do transporte. É verdade. Para você transportar, você pode ser até multado. Mas, se você sabe a maneira correta de carregar, você não vai botar ele no banco da frente. É verdade. Você vai colocar ele no transporte certinho, o tamanho do transporte é importante. A mordaça, assim, no caso, você pegar um cachorro que é bravo. Ele já vem, o cachorro bravo. Você tem que deixar a guia de fora para você puxar ele. Porque senão você vai tirar lá dentro do transporte e não deixa. Concorda comigo? Com certeza. Isso vai aprender no dia a dia, né? Mas as técnicas corretas te ajudam mais. Concorda com isso? Sim, sim, sim. Então, eu vou te convidar aqui para o dia que tiver a nossa aula aqui. O Luciano vai te ligar. Você vai assistir a aula de contenção de cães e gatos comigo. Aí eu falo, eu já tenho até um curso aqui de motorista de pet shop. Será um prazer para nós. É, o curso é muito bom, sabe por quê? Ele te ensina as técnicas corretas de transporte, as técnicas corretas de contenção. Um motorista, normalmente, motorista de pet shop que carrega um cachorro, não é o mesmo motorista que transporta a gente. Concorda comigo? Com certeza. Transportar uma pessoa, ela entra lá dentro, senta lá atrás e pronto. Agora, imagina se você deixa o carro no sol com o cachorro lá dentro. Isso é um risco muito grande. Nós tivemos agora, há uns tempos atrás, há uns anos atrás aí, não vou nem relatar, não gosto de relatar esses casos, mas nós tivemos o caso de uma pessoa que conhecia muito de cachorro, foi buscar uns golden retrieves em outra cidade. Não foi aqui em Belo Horizonte, não, tá? Foi buscar uma... É como se fosse Belo Horizonte, ele foi buscar em Neves. Ele foi buscar uns golden, colocou dentro da van, no meio do caminho, ele foi lá para buscar um ou dois, chegou, estavam com muito carrapato e resolveu trazer nove golden. Um moço desse. Motor dentro da van. No meio do caminho morreram, até chegar no local, morreram no meio do caminho. Quando ele viu que estava, né, porque você imagina, nove cachorro dentro da van, é quase que uma coisa de nove pessoas, concorda comigo? É verdade. Aí eles começaram a se debater, quando ele parou para ver, já tinha morrido uns três, ele ligou para a clínica para esperar ele lá, chegou lá e tinha morrido mais três, uns nove, acho que eram nove, parece, morreram uns seis. E agora você imagina, a gente liga para a clínica, liga para os outros, liga para tanta gente, chegou aqui, é tanta gente lá, ele não fez de maldade. É. Fez de inocência. Mas você imagina o risco, é isso, meu irmão? É verdade. Você botar dentro do seu carro ali, quatro cachorros grandes, é a mesma coisa de quatro seres humanos quase. Eles vão respirando, vão respirando, vão respirando, né, e ali começa a fadar oxigênio, e vocês estão mortos. É verdade. Você já pensou nisso alguma vez, já, não já? Já. E você toma esse cuidado todo, não toma? Todos. Seu carro é arejadinho, tem abertura na lateral também, não tem? Ou é na lateral, no fundo, onde quer que eu tenha um outro ar? No fundo tem, aqui atrás você tem abertura também, tem? Tem, tem, tem. Aí o ar entra direto. É o mesmo ar que você respira, o ar que você respira lá dentro. Agora, concorda comigo que se botar um arzinho condicionado fica melhor para todo mundo? Nosso Deus, até para o motorista. E aí, o que você pode fazer? Você pode cobrar um pouquinho mais. É verdade. Eu acho que a gente paga, não sei quanto a gente paga para isso aqui, mas fala, ó, esse carro é climatizado. Concorda comigo que se o carro é climatizado, o valor é outro? Até para viagem mais longa. É, você pode cobrar aí uns 30, 40, 50 reais a mais, ou paga tranquilo. E vou te contar, olha, pois eu, esse serviço está aumentando muito, viu? Está aumentando demais. Eu mesmo sou um que precisa muito. Eu não posso sair daqui, lá na Patrícia, buscar um cachorro lá, se eu for buscar o tempo que eu perco. Verdade. Concorda comigo? É muito melhor para você que economiza o tempo, economiza tudo. Então, assim, na verdade, hoje o mundo, cada dia que passa, ele está buscando mais isso. Agora, é importante que a gente que está não entrando no mercado, a gente conseguir aumentar as divulgações nossas, coloca uma postagenzinha, tira as fotos do cachorro que anda com você, faz um videozinho que põe no YouTube, grava um videozinho aí, põe no YouTube para você ver. Aí você começa a ter um canalzinho, começa a ter uma coisa assim, eu estou aqui te ensinando. Já que você foi pastor, pregou a vida inteira, começa a pregar na internet. É, quanta gente, quanta pessoa, quanta pastor você está vendo que está milionário, está pregando o Evangelho? O que é que tem isso? Deixa o cara ficar rico. Com certeza. Qual o problema nisso? Claudio Duarte, Claudio Duarte, hoje é um dos caras mais populares do Brasil. Conhece ele? Conheço, conheço. Quem não conhece o Claudio Duarte hoje no Brasil? Nosso Deus. O Brasil inteiro conhece o cara. Acho que é o mundo. O que é que ele era? Nada. Antes nada, era um filho, ele conta lá que era um filho que veio de uma gravidez indesejada, mas Deus queria ele. É verdade. Deus queria ele para usar ele. É verdade. Agora, Deus te quer, pode te usar, transportando os cachorros. Pode me usar fazendo uma cirurgia. Hoje eu vou fazer uma castração. Você acha que durante a castração eu não vou falar de Jesus? Claro que vou, se tiver alguém na minha frente, ele vai me escutar. Vai falar, ó, que bacana, olha que perfeição. Deus é perfeito. Não é perfeito? Em tudo que ele faz, a gente que é imperfeito. É verdade. Agora, a gente pode ser usado em todas as situações que a gente está no mundo. E aí não é religião, senhor. É o Espírito Santo que está dentro de você. Dentro que o Espírito Santo mora dentro de mim, eu não vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar com você que ela é importante. Tirar essas tranqueiras da vida da gente, esse trem ruim. Você está com o troço enraizado ali dentro dos celulares, joga o celular fora, quebra ele. Joga fora. Se for no meu, não fica nem um minuto. Menos de um minuto. Apareceu alguém lá com a saia curtinha, eu vou lá e excluo. E no Facebook é fácil de arrumar isso. Concorda comigo? Você não sabe quem você está aceitando. Às vezes a pessoa te manda uma foto bacaninha. Você vai lá e curte e deixa ela vir. Porque o meu negócio na internet, o meu negócio nas mídias sociais é financeiro. Eu não me envolvo com o troço que não pode. Então é financeiro. Eu vou para as mídias sociais, fico no telefone aqui o dia inteiro. Eu sou o Luciano aqui. Nós trabalhamos o tempo todo isso aqui. Se a gente for para os caminhos ruins, nesse culto que eu fui agora, o cara falou 12% é de pornografia. Estou fora, bicho. Esse 12% não entra na minha vida não. Agora, não é muito fácil entrar nesse troço. É facinho. Você entra sem saber que está entrando. Às vezes contratando uma cliente. Hoje tem muito aí, coisa errada nesse mercado. Você tem que respeitar o próximo. Você vai respeitar. Agora, trazer coisa ruim da vida dele para a sua, nós não vamos trazer. Não pode. Agora, o cachorro traz coisa ruim para a gente? Não. Traz. Esse cachorrinho, o que é que ele pode fazer aí? Se você tratar ele mal, ele vai te morder. No mais, agora você faz isso porque gosta realmente? Com certeza. Se não gostasse, eu nem estaria, né? Desde criança você gosta de bichinho? Desde criança. Sempre gostei. Sempre gostou. Já trabalhou em outras clínicas. Trabalhei, trabalhei. Trabalhou em clínicas veterinárias também? Trabalhei na medicina. Você trabalhou com um cara que é uma benção? Como é que chama mesmo? Wesley Marcos Miranda. Não, tem um outro que trabalhou com esse. Eu não conheci, não. Eu conheço um tal de G. Ah, o Genaí. Genaí do Banho Tosa. Um dos caras que eu mais entendo de Banho Tosa. Muito bom de serviço. Gente boa demais. Gente boa também? Gente boa, boníssima. Você já trabalhou com ele também? Trabalhei aí, trabalhei. Agora que eu convidei ele para vir cá falar, conversar um pouquinho da vida dele conosco aqui. Tranquilo. Uma hora você vem com você. Tranquilo. Será que é para vir? Não, né? Onde é que ele está hoje? Você sabe onde o Genaí está? Ele está no mesmo bairro, né? Só mudou a localidade. Qual que é o bairro dele que eu trabalho? Liberdade. Liberdade é Ribeirão das Neves? Não, Ribeirão das Neves. É Ribeirão das Neves? Isso. Eu trabalho em Ribeirão das Neves. Se der um tempinho eu posso estar no negócio dele um dia. Depois me dá o endereço dele. Eu acho que ele é amigo da minha esposa. Nesse Facebook da vida. Porque é só um trabalho com a mesma coisa. Ele trabalhou comigo um tempo. Você sabe que ele trabalhou comigo? Sei, sei. Ele fala muito bem do senhor. Ah, ele fala bem de mim? Ah, lá. Não, mas para falar mal também não tem problema não. Não, não. Nunca falou mal. Mas é meu amigo, entendeu? Assim, amigo. Trabalhou comigo. Me respeita. Gosta de mim. Eu gosto dele também. Vai ser um cara que eu vou ter no coração o resto da vida. E ele é muito bom tosador. Bom. Excelente. Talvez um dos melhores de Belo Horizonte. Bom de ser. Ele só não sabe disso. Porque se ele soubesse, ele estava bombando. É. É. Ele precisa saber. Fica trabalhando demais. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Porque é seu caso. Você deve trabalhar o dia inteiro. Trabalhar o dia inteiro com o Uber. Dia inteiro. Só com o Uber. O Uber Pets? Você não trabalha em outra coisa não? Só o Uber Pets. É? Só o Uber Pets. Seu carro não tem condição de fazer um Uber. Fazer uma corrida com os gente. Essas coisas você não faz não. Como? Você não faz corrida com os gente não? Não, 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 não. Não porque o carro já é próprio para... Para cachorro. Para animais, né? Para pets. Você só carrega cachorro. Cachorro. Inclusive até Urubu já carrega aquele carro. Até Urubu. Eu lembro. Eu lembro. O senhor fez até o documento. Se a polícia pegasse. É, eu lembro. O que foi aí. Teve um problema acho que... Era o corpo arraso. Ficou internado aqui. Exatamente. Já transportei. Transportou Urubu. Qualquer tipo de... Bicho que miar, rosnar. Tudo, tudo. Tá, cabelo, coube dentro do carro. Cabe dentro do carro. Até filhote de onça. Até filhote de onça. Filhote de onça também deixa você carrega. Filhote de onça mesmo, né? Eu já atendi onça também. A onça é mais difícil, né? Não é nada. Não é não, senhor. Ela é tranquila. Porque na verdade, quando a onça você chega a pôr a mão nela, é porque às vezes já está atropelada. A última que eu atendi, ela estava com a coluna seccionada. Não ia viver nunca mais. Nós tivemos que sacrificar ela. Mas eu pus a mão nela, peguei ela. Porque ela estava doente. Agora, uma onça saudável, você não vai pôr a mão nela, não. Era jaguatirica. Já falei jaguatirica? Já, já. Mas aí a menina ia pegar na estrada atropelada. Ela conseguiu botar ela dentro do carro. Trouxe para cá. Ela não ia andar mais, não ia sobreviver. Nós tivemos obrigados a sacrificar ela. Isso acontece demais nessa estrada aí. Cavalo. A última vez que eu fui, recentemente, agora eu fui atender um cavalo. Não teve jeito. As patas quebradas, nós tivemos que sacrificar ele. Então, na verdade, nessas rodovias acontece demais. Mas há uma coisa muito interessante, doutor Gerardo. Que o animal, ele sabe quando vai ser cuidado. Sabe mesmo. Ele sabe quando vai ser cuidado. Então, ele, ao saber que vai ser cuidado, e bem cuidado, automaticamente ele já... Ele já te reconhece. Ele já reconhece. Ele já fica mais amigável, mais afável para ser manipulado, né? Não, é porque ele sabe quem sabe mexer com ele. O bicho tem bobo, não só. Ali, é esse cachorrinho. Ele sabe onde é que está. Ele vem cá, sabe para quê? Para divertir, para passear. Ele sabe quem gosta dele. É. Mas também, o animal sabe quem não gosta, concorda comigo? Sabe. Só de olhar ele já sabe. É. Já sabe. Na verdade, você concorda comigo? Não dá para a gente, para pessoas que não gostam de animais, trabalhar nesse ofício nosso, que nós fazemos? Não tem condições. Assim, pode gostar de maneira diferente. Minha esposa, ela ama de paixão. Agora, esse amor dela é tão grande, tão grande, que ela não podia ser veterinária. Não dá para ser veterinária. Sofre muito junto com o bichinho. É. É. Agora, você não. Você já é mais pé no chão. Eu já sou mais pé no chão. Eu amo também, gosto de estar apaixonado com o bicho. Minha vida é bicho só. Agora, você acha que eu vou escolher em tratar da jaguatirica, de um cavalo, de um porco, de uma galinha, de um passarinho? Para mim, é tudo igual. Uma calopsita igual. Eu vou atender uma arara. Você acha que eu vou tratar a arara diferente? Lógico que não. É o mesmo padrão de tratar uma cabecinha preta. Um urubu. Um urubu. Depois você não sabe, mas eu atendi um carcará recentemente. Então, assim, na verdade, é coisa muito simples. A gente precisa entender dos bichinhos, saber cuidar deles, até para pôr a mão. É. É? Então, você vê quando o cachorro é agressivo. Você transporta cachorro agressivo também? Muitos. Muitos. E como é que você faz? A gente tem aquele jeito, né? A gente tem aquele jeito. Eu cheguei em uma certa ocasião em uma casa, para pegar um pitbull. E o dono não estava, só a esposa. Como o senhor vai pegar esse cachorro? Porque ele é muito bravo. Ele não aceita ninguém, a não ser meu marido, colocar a mão nele. Falei, mas eu vim buscar, eu vou ter que levar. Lógico. Ele estava na grade, e eu fui brincando com ele, brincando, pus o dorso da mão. Ele avançava até na grade, mas aos poucos ele foi acostumando. Acostumando, foi lamber a minha mão. Ao lamber a minha mão, eu falei, igual está pego. Pronto. Passei a guia, coloquei na caixa e levei até ele. E ele foi com você? É. Foi tranquilo. É? Tranquilo. É, na verdade, assim, eu ensino muito. Sabe uma técnica boa que a gente usa? Por exemplo, cachorro é muito agressivo. No ambiente, no quintal, no ambiente dele, ele vai ser bravo. Ele está ali, é para isso, concorda comigo? Verdade. Agora, pede ao proprietário, põe a guia nele e sai aqui na rua. Acabou. Ele perdeu o trejeito todo. Doutor, tem animal que nem o dono põe a mão. Pois não. E a gente tem que ir lá e colocar. Há uns tempos atrás, eu estava aqui na clínica, e o cara me ligou, falou, doutor Jardim, eu vou ter que viajar, e eu tenho um chau-chau. Ninguém põe a mão nele, ele detesta homem. Eu falei, traz aqui para mim ver. Ele pegou o cachorro, eu morava aqui no Gutierrez, trouxe na guia, ele chegou na porta, na hora que ele chegou com o cachorro, eu falei, me dá a guia aí. Peguei a guia, me deu a mão na guia assim, eu não cheguei a perder não. Me deu a guia, eu saí andando com ele, dei uma volta aqui, sentei lá do outro lado, o cachorro, vou botar o queixo aqui, eu passei a mão nele, ele falou, doutor Jardim, como é que você fez isso? Eu falei, meu irmão, só não representei risco, ele está aí com medo. O chau-chau-móide é de medo. O chau-chau não sai correndo aqui, vai lá e ataca um não. Agora, no espaço do cachorro, concordo com o pastor alemão, foi treinado para guardar o ambiente. Nós gravamos um vídeo aqui, a mulher ficou oito dias internada no hospital por causa do pastor alemão dela. O pastor alemão dela ficou oito dias internada. detonou ela todinha. Por quê? Porque ela chegou perto do cachorro, passou um perfume, chegou perto do cachorro e foi lá mexer com ele e não vai conhecer o cheiro mais. Imagina você tomar uma cachaça, você não bebe mais não, né? Cerveja ou não? Nada. Cachaça ou não? Então tá. Vamos lá, que você toma aí umas quatro cervejas aí, né? Vai para casa, chegou lá, o cheiro seu está diferente, meu irmão. O cachorro que vai te receber, se você não chamar ele para o nome primeiro, foi entrando, ele vai achar que é um estranho, concorda comigo? Concordo. É, cerveja não dá tanto cheiro na vida, mas a cachaça, ela muda o cheiro do cidadão. E muito. É, transpiração, transpira. Você não vê, então você chega em casa, o cachorro no escuro, na penumbra, de madrugada ali, você chega entrando para dentro de casa e vai te avançar, ué. É verdade. Foi o que aconteceu com ela. Ela passou um perfume, chegou o pé do cachorro, encostou nele, não viu que era ela, avançou nele. Era um pastor canadense, pastor belga, na verdade. Esse pastor preto, que ele é bravo de um tanto. Mais bravo a ver do que um pitbull. Bem. É. E eu já, eu me enchi muito com o cachorro de segurança, de condomínio, que está acostumado só com o segurança, né? E eu já me enchi muito com esses cachorros, nunca tive problema. Não tem não. Nunca tive problema. É jeito. Concorda que é jeito? Fila. Tinha um fila que só eu que pegava. Só você que punha a mão. Nem o veterinário conseguia se eu não estivesse perto. É, isso aqui é importante. Nem o veterinário. Às vezes você é chamado, nem não é para fazer o transporte, é porque você sabe mexer, você sabe lidar com o cachorro. Você entende de comportamento animal e isso é natural no ser, concorda comigo? É verdade, verdade. Aí, tá vendo? A gente vai aprendendo um com o outro, a gente aprende com todo mundo, concorda comigo? Com certeza. A gente aprende, eu aprendo com você, você aprende comigo, aprende com o outro, aprende com o cachorro. Esse cachorro eu já te dei uma aulazinha aí, você não sabe por que ele está te dando uma aula. É verdade. De comportamento, ele sabe, se você vai agredir, se você vai pôr a mão dele com força, se você vai pegar com jeito, ele já até virou até seu amigo aí já. O problema todo é que às vezes ele deixa a gente apaixonado com ele, não é não? Aqui tem o Atleticano, aqui o Atleticano já ganhou carinho de todo mundo já, meu irmão. E esse aqui é muito bonito. É, ela é bonita, bonzinho. E bem cuidado, né? Na verdade é bem cuidado. Bem cuidado, bem cuidado. Então tá, Eliseu, se a gente ia ter um prazinho... Quanto tempo aqui, Luciano, eu não vi o cronômetro? 19 minutos. Ah tá, então nós podemos até falar, eu não vi o cronômetro, agora estou gravando com o cronômetro na minha frente, sabe? Certo. Então na verdade é importante a gente estar conversando para quê? Para a gente aproveitar as experiências, para a gente divulgar o serviço para os outros. Agora, por exemplo, eu tenho plena confiança, se alguém me perguntar, até o Eliseu, meu amigo aqui, ó, tem um cartãozinho dele aqui, leva lá o cartão. Cadê o cartão? Tá ali? Ou não fez o cartão ainda até hoje? Não fiz. Então, Eliseu, você tá ruim de serviço. Eu vou puxar a sua orelha. Agora nós tiramos aqui as trens do seu celular ali, ó, vamos botar coisa boa, faz um cartãozinho de visita. Todo lugar que você for, você deixa os seus cartões. Transporte Uber, faz um Instagram para você, um Facebook. É um Facebook, o Facebook já que tá caindo de moda, mas ainda é o lugar que o povo mexe com o cachorro. É onde que eles adotam o cachorro, é onde que eles põem o cachorro para adoção. O pessoal faz vaquinha para cuidar dos bichinhos. Então todo mundo tá ali e vai ver UberPet, 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 Eliseu. Eliseu do UberPet. Vai falando, vai falando, Eliseu, Eliseu. Todo mundo conhece o Eliseu daqui a uns dias. E sem divulgar, é o dia inteiro o pessoal me chamando. Não, mas Eliseu, concorda comigo que se você fizer uma divulgaçãozinha, bicho, sabe quanto custa um milheirozinho? Um milheiro de cartão de visita? Não custa 50 contos, Eliseu. 50 reais, 60 reais. Deus vai me abençoar que eu vou comprar uma Fiorino. Já tá abençoando. E contratar outro motorista. Tá, mas peraí, Deus vai te abençoar, te abençoa em tudo que a gente faz. Só que a gente tem que fazer o papel de Deus. Hoje, sabe o que eu li hoje? Eu li aquela parábola dos talentos. Eu sei se você vai precisar ver ela de cor. O cara foi viajar, deu cinco talentos para um, dois talentos para o outro e um talento para o outro. O que é que eles fizeram? Você lembra da historinha? Deus te... Um angariou mais. Um duplicou, pegou os cinco, duplicou ele. O outro também. O outro pegou dois e duplicou. E o outro? O outro encerrou com medo do seu senhor. Meu senhor é muito bravo, você não conseguiu isso. Eu perder esse talento, ele vai até mesmo me matar. Então, eu vou encerrar esse talento aqui. O que o senhor fez? Servo mal. Servo desobediência. É para você ir lá para o meio dos infernos. É isso que ele falou? Eu não quero ser no meu grupo de pessoas contribuindo. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a ver o talento que você tem, o dom que você tem e valorizar. Meu dom não pode só ser de buscar cachorro e levar cachorro. Eu sei mexer com cachorro bravo. Eu sei fazer isso. Faz um folderzinho. Tira a foto dos bichinhos que você está acostumado a carregar. Olha, eu estou acostumado a carregar fila. O que é acostumado a carregar pitbull? Eu transporto o gato com segurança. Eu sei que o gato pode fugir. Então, o transporte de gato meu é aquele que abre para cima. Ele tem segurança. Ele tem uma chavinha. Eu ponho uma chave, um cadeado para o gato não fugir. Porque o gato, se deixar ele lá, abre com a mãozinha. Concorda comigo? Abre com a mãozinha. Abre e sai e foge. E gato, se você não tiver as manhas, você fugir. Acabou, você não pega mais não. Pode ser o gato mais dócil do mundo. Você se sentir agredido, acabou. Verdade. Então, assim, eu gosto de mexer com gato. Eu amo mexer com gato. Eu sei mexer com gato. Eu não vi como eu mexo com a cachorra. Eu tirei o sangue dela ali, sem sedar, sem anestesia, nada. O cachorro bravo. É muito simples. Assim mesmo, ainda demorei ainda. Porque eu costumo, às vezes, se chegar e colocar no lugar correto, eu vou lá e coleto sem nada. Sem nada. Já vê que cachorro aqui que vem cá e fala assim, não, mas como que você fez isso? Gente, eu sei o jeito. O bicho está com medo de mim. Enquanto ele está com medo, eu aproveito o medo dele e vou lá e coleto. Agora, se eu demonstrar que eu estou com medo, concorda comigo, ele vai avançar em mim. Vai, vai, vai. Você tem medo de bicho? Não. Mas é natural isso. Você não tem medo. Mas a gente precisa ter um medozinho, concorda comigo? Um receio, né? Tem que ter um pé atrás. Na verdade, o medo, assim, ao mesmo tempo, porque ele é uma coisa ruim, né? Porque ele te mata. O medo mata a gente. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver um pouquinho de cautela... Ele te ajuda, te salva. Salva, por quê? Porque aí você não vai ficar chegando e pôr na mão de um predireto. Você vai chegar e botar o braço, primeiro deixar cheirar seu braço. Se ele morder aqui, ele não vai te morder aqui direito, porque não tem nada. Agora, se ele avançar no seu braço é outra coisa. Então, a primeira coisa é deixar o cachorro te cheirar. Se ele te cheirou, sentir seu cheiro, automaticamente você pode chegar mais perto dele, concorda? É verdade. Eu chego, às vezes eu chego assim, em pé, cachorro tá assim, eu chego, a pessoa fala que ele é muito bravo. Eu chego com o pé dele, sem nem olhar pra ele. O cachorro vem, encosta em mim... É, porque geralmente o animal, a princípio, ele não gosta que olhe pra ele diretamente. Imagina você vai pegando o bichinho e pôr na mão dele direto assim. Já olhando... Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te morder na hora. Agora, se você for pegar ele assim, ele vai ver que você tá querendo agredir ele. Então, deixa ele chegar, né, te cheirar. Você lembra que eu tava dando aula aqui, o menino falou assim, o doutor Jato, tem um cachorro lindo que é muito bravo. Eu falei, como assim? Não tem cachorro bravo aqui hoje? Não, ele tá bravo demais. Eu falei, pega ele, não deixou. Como que você fez? Aí, fui lá, abri a gaiola e fui pegar ele. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá com ele, cheguei, sentei, abri a portinha do... Sentei, deixei, ele entrou, ele veio aqui, encostou em mim, eu abracei ele. Falei, cadê o cachorro bravo? É. Trouxe ele no braço. Morde não, senhor. A Dinata, ela morena, olha a gente ali. Por quê? Porque nós coletamos o sangue dela, né, a gente teve que pegar na ferida dela. Concorda comigo? Agora, não é assim, não tem que chegar no que tem, que saber abordar o bichinho. É. É isso? É verdade. Você já abordou algum cachorro muito agressivo, que você não deu conta de mexer com ele? Já. Já, ele não deu conta de pegar e de levar ele não? Levou. Levou. Como que você levou? Eu tive um cachorro, até um pastor canadense, o branco. Uhum. Que não é bravo, normalmente é temperamento dócil. Lá na condomínio Nossa Fazenda. Foi um dos cachorros mais bravos que eu já peguei. É? A gente teve que pegar no cambão. O cachorro dá pirueta no ar. O que que é cambão? Eu sei, mas eu te pergunto, o que que é cambão? Cambão é uma ferramenta usada para laçar o cachorro. Sem chegar perto dele. E não ter contato com ele. Você tem isso no carro, não é? Tem. Tem? Tem. Você carrega o cambão com você? Tem, porque isso não sabe o horário que precisa, né? É, é a sua função. Não sabe o horário que precisa. É, é. Teve uma vez que eu passando ali naquela BR, indo para Neves, passando por Venda Nova, eu vendo lá uma viatura. Ela parou. E o cachorro entrou e ficou debaixo da viatura. Pé da Fazenda e ninguém tirava esse cachorro. Era mexer, era abaixar, o cachorro já avançava. O guarda fez sinal, parei. Nossa, eu tô com um problema aqui, eu tô vendo que você não mexe com transporte de animais. Tô com um problema sério aqui, o cachorro entrou debaixo da viatura e ninguém consegue tirar. E eu tô com medo de arrancar a viatura e atropelar o cachorro. Olhei pra ele, olhou pra mim, mostrou os dentes. Ele não vai ser simples. Fui lá, peguei o cambão, passei o cambão, tirei o cachorro, coloquei do lado, assim, na fazenda. Ele foi embora, eu fui embora. E o cachorro ficou em segurança. É lógico aí. Porque ele entrou, correu pra dentro da fazenda e foi embora. Claro. Entendeu? Ele tava com medo. Agora, e se eu não tivesse com esse cambão? Não tirava nunca? Não tirava, porque não ia deixar. Agora, eu lembro. Isso é uma segurança. É uma segurança. É quem mexe com ele. E tem que saber usar o cambão. Tem que saber. Porque, por exemplo, não pinche assim. Se você põe o cambão nele, ele morde o cambão e quebra a mandíbula. Já viste mais. Morre? Morre. Se você for, morre. Então, tem que saber a hora certa de mexer, de lidar, até que ponto que o cambão, você pode firmar na parede lá. Então, tudo isso é detalhe, né? Tudo. Tudo detalhe que a gente que mexe com isso, a gente sabe. Né? Aí, eu sei. Com certeza. Eu uso o cambão, tem mais de dez anos que eu não uso o cambão. Mas eu tenho aí no fundo. Se eu precisar dele, eu busco. O meu nem uso. Não usa, não. O meu nem uso. Fica lá no carro. Na verdade, você sabe que o cambão é um negócio para a gente não usar. Mas, numa eventualidade. É lógico. Se for necessário para a proteção do próprio animal e da gente. Você sabe como é que mede, assim, na verdade, a Betânia dá aula aqui de sinofilia e ela fala muito disso. Que o temperamento é dócil, reservado, bom e reservado. Então, temperamento moderado é a falta de temperamento. Esse pastor canadense, você falou, que é o banco, ele é de temperamento dócil. O preto é de temperamento reservado. É difícil você ver um pastor branco bravo. Mas pode acontecer. Pode. O cachorro mais bravo que eu vi, que eu atendi na minha vida, foi um fila. Mas ele não era um fila mesmo, ele era um monstro. Ele custava caber na cabine de uma caminhonete. Eu precisei de lá, o cara foi lá, o cara conhecia ele, mesmo como o cara era muito agredido, eu coloquei o cambão nele e consegui aplicar a vacina nele. Eu apliquei, tive que sedar e anestesiar ele, para botar dentro da buléia do cachorro. E levaram ele para a roça. Não sei o que foi feito dele. Mas ninguém conseguia tirar esse cachorro do ambiente. Ninguém conseguia tirar esse cachorro do ambiente. Então, não é um cachorro que você pode deixar no ambiente, você tem que ter um cuidado especial, que vai matar um, concorda comigo? Existe isso. A já vista o punhado de noticiários que avançou de criança. É, avançou na dona que mata a dona, mata... É, recentemente teve uma pessoa que morreu, uma senhora de idade. Agora, não tem um mês, eu acho. Sabe, a notícia da minha sogra falou, eu nem cheguei a assistir, que dois pitbulls mataram uma senhora de idade. Eu vi isso. Você viu isso? Eu não vi, não. Na verdade, tem um risco, você não pode deixar dois pitbulls com uma senhora de idade. Ter acesso a ela, não pode jeito nenhum. É verdade. Não é que os pitbulls sejam maus, mas às vezes, numa situação ali, pode ser que ele avance e realmente... Até na mudança de comportamento, eu levei um cachorro de buentose. E foi preciso tosar o cachorro todo. E eu levei para a casa do proprietário. E ao chegar lá, tinha um pitbull. E eu falei, esse pitbull aí... Eu falei, esse pitbull é acostumado, ele é da rua aí, mas é acostumado aqui dentro de casa. Vem cá, eu dou comida para ele. Eu falei, mas o cachorro que vai descer está diferente. Tá, ele está com um cheiro diferente. Ele não está com um pelo. Ele conhece um cachorro peludo. Peludo, é. Peludo. E sem quanto está aqui? O que eu faço? Não, pode soltar, eu garanto. Foi só soltar e o pitbull voou no pescoço. A sorte que ele tinha uma coleira grossa, pegou na coleira. Senão tinha matado o cachorro. Tinha, mata mesmo. Eu falei, tá vendo aí, o cachorro está diferente. É, mas não está, o cheiro é diferente. Ele veio do Maitosa, automaticamente foi colocado um perfume no cachorro. Elizeu, teve uma época que minha esposa tinha um Hatch Valley. Aí eu levei ele para o sítio. Ele ficava no canil e o caseiro pegou um cachorro de rua lá, um cachorro peludão, grandão assim. Começou a mexer com os meninos dele e deixou lá. Aí um dia eu chamei minha esposa, vamos lá no sítio em Nova Lima. Tinha dois sítios de 5 mil metros quadrados no Jardim Petrópolis. Aí o canil estava lá embaixo, cheguei o Tyson, não estava lá, nós tínhamos que levar ele para lá, porque a gente tinha que sair da casa e mudar para o apartamento. Aí eu cheguei lá de noite, entrei com o carratelo no canil. Minha esposa foi, Tyson, 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 veio e ele subiu nele. E esse cachorro chegou perto, bicho. Aí o cachorro voou no pescoço do cachorro. Eu tinha que pegar pedaço de pau para enfiar no meio da boca dele assim, para ele soltar aquilo. A sorte que o cachorro era muito peludo, ele pegou mais no pelo e não matou o bicho. Mas eu fiquei uns 10 minutos tentando soltar ele do cadáver de coisa. Aí ele ia matar o cachorro. É papel dele, à noite, no escuro, com a minha esposa perto. Ele sabia, ele foi defender minha esposa. Então a gente tem que ter cautela e entender um pouquinho de tudo para a gente fazer. Nessa hora eu não tinha o que fazer, o cachorro estava os dois soltos. Eu tive que usar um pedaço de pau para enfiar no meio da boca do Thais para ele soltar. E ir gritando, eu fiquei até rouco de gritar com o Thais. Não é fácil. Não é fácil não. Agora, é um cachorro de temperamento reservado, concorda comigo? Com certeza. Assim como o pitbull é temperamento reservado. Enquanto você traz um cachorro para o banho de torno, não sei se você já notou isso, o cachorro volta com outro cheiro, uns começam a querer cruzar um com o outro. Acontece isso demais. É verdade. Os cachorros, sim. Não tem problema de um cachorro, um baltezinho que não é a mesma coisa. Ele tentou vomitar duas vezes, sabe? Que é de ansiedade e medo. Porque ele chegou na clínica veterinária, onde a gente já cuidou dele várias vezes, que apertou ele, que fez tudo com ele para sarar uma ferida dele durante mais de duas semanas. Concorda comigo? Que ele fica com medo mesmo? Ele estava vomitando, tentando vomitar. Ontem começou a trovejar. Tem um cachorrinho que começa a trovejar, começa a tremer e começa a ficar afegante de medo. É verdade. Então o medo em dessas situações é ruim. Mas a gente tem que aproveitar ele também para chegar na hora certa, no cachorro, ter o cuidado até saber que ele está comendo, que você vai botar a mão nele, ele vai te respeitar. Então tudo isso faz parte do comportamento animal. É verdade. Usar a guia correta, no momento correto, a guia que não solta, que as coleiras que você põe assim, se você puxar, o cachorro para trás e for puxando, é solta. É sai lá de dentro. Aqui é pitoral também tem que ser muito bem ajustado. Tudo tem que você saber usar. Muito bem ajustado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo tempo. Nós já estamos aqui quase meia hora. Quanto tempo nós estamos aí, professor? Estamos a 33 minutos. É, nós estamos a 33 minutos falando muito. Deus te abençoe com o seu trabalho. Vai voltar com esse cachorrinho. O outro eu vou conversar com o Bruno. Quando essa outra cachorrinha for embora, você vai levar ele. Tranquilo. Tá bom. Que Deus te abençoe. Um abraço. Fique com Deus, tá? Muito obrigado, doutor, por essa oportunidade. Te agradeço pelo tempinho. E infelizmente hoje não deu suco. O suco só sai mais tarde. Não esquenta a cabeça. Mas vai ter o suco para você daqui a uns dias. Esquenta a cabeça, não. Você já almoçou aqui um dia comigo, não já? Já almocei. Muito bom. Tem um feio muito bom. Então, muito bom. Deus te abençoe. Tá, obrigado. Fique com Deus. Deus te abençoe. Um abraço. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Gente, um abraço a vocês. Nós vamos falar mais que Uber Pet, Eliseu, gente. Eliseu é o máximo. Pode chamar ele aí. Ele entende transporte animal. Ele entende tudo de cachorro. Já é experiente. É o cara que tem uma experiência longa com isso. Está aí mais de 20 anos no mercado pet. É verdade. Deus abençoe a todos. Está aí. Abençoe a Eliseu. Abençoe os cachorrinhos aí. Eliseu, muito obrigado. Sucesso para você. E eu quero ver o carro climatizado, hein? Vamos focar nele. Com certeza. Os cartões de vacinação. Os cartões e de visita na próxima visita que você vira tratei para mim. Para deixar aqui, para te indicar. Pode deixar. Ok? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tudo bem? Tchau, tchau. Eliseu foi o único que faz com o podcast que almoçou aqui, né? É, foi o único que faz com o podcast que almoçou aqui.